E Henry Henry, bem antes da final, já mandou uma dica sobre o quanto ele admiro o Vinícius Júnior. Eu sei que vocês não gostam de ler legenda, se liga só nos grandes elogios mesmo depois dessa grande final que aconteceu. Em francês, Chapeau Bar. É muito bom para um jovem que ainda é tão jovem, você mencionou que o racismo, que isso choque você, o nível do que ele fez? Isso choque você? Não, infelizmente, porque eu já ouço isso antes, e infelizmente, eu ainda vou ouvir isso, até que as pessoas atentam, então você tem que trabalhar com você, como ele fez, e tentar ver se como você pode conseguir fazer isso, e bem, mentalmente também, não apenas performando no campo e mentalmente. Você sabe, a um ponto, o cara estava sendo abuso por ser abuso. Eu falei, realmente? Eu falei, ele ficou red carded, porque ele ficou chocada. Eu me... Eu me... Eu me... Eu me... Eu não vou voltar para isso, que é isso que eu digo para você. Eu falei, foi chocada? Sim, com o que está acontecendo, mas não porque está acontecendo acontecendo. Você entende o que eu estou falando? O que está acontecendo? Isso acontece todo o tempo e todo o tempo. E eu disse isso ao tempo, e é o Vinicius Jr., e vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre as pessoas que não podem ter a voz para falar sobre isso. Você entende o que eu estou falando? Então, é um tema diferente para um outro dia. Mas, Vinicius, agora, o que ele tem que lidar com, como ele está jogando, e como ele está jogando, e sim, 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 às vezes ele vai tocar e dançar. Sim, dançar, dançar como você quiser. Dançar, encerrar, 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 encerrar e nos enxerir. Isso é o que é tudo isso, quando você está jogando assim. E agora que ele está jogando e comportando, e performando, você tem que lhe dar um... branquinho, de olho azul. Eu ia fazer você comer a banana. Ia bacetar a banana na sua boca. Sem quebrar os dentes, que não pode, né? Fazer uma coisa dessa, né? Não pode, não pode. Aí vocês colocam o Vinicius Jr. numa ponte, ele enforcado. Vocês assistiram 12 anos? Vocês sabem o que é isso? Vocês sabem o que eles sofreram? Vocês sabem o que aconteceu com as pessoas há 100 anos atrás? 200 anos atrás? Tem a rota dos tubarões. 2 milhões de negros morreram no navio. Nós não vamos fazer o Amistoso contra a Espanha de novo? Meu irmão, joga todo mundo de preto. Todo mundo de preto. E a hora que for começar o jogo, não joga. Todo mundo fica de joelho, rezando para esses racistas, para ser antirracista. A gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que parar com isso. Porque só fica o jogo do Atlético de Madrid, né? Só fica a vitória, né? Da Champions League, quem faz o jogo. Porque é o interesse comercial de grana. Mas eu, de olho azul, nós que somos branquinhos. Nós que somos tudo branco. Tudo branco, você entra onde você quiser, né? Vai um negão lá na Europa, lá, para ver se... Vai uma mulher negra. É prostituta. Não é mentira, minha, truta. Aqui nesse país, você quer o país mais racista que o nosso? Agora eu falo, meu irmão. Pode até não estar na audiência. Não estou nem aí. Estou nem aí. Pô, isso é um absurdo. A gente vai jogar de novo na Espanha. Cambada de racista com ele. E a gente não vai tomar atitude. E vai ser a CBF, que não tem lá? No racismo, em inglês. Mas, porra. Pô, se é não racismo, então exerça a função. Exerça. Tenta ser antirracista. Meu Deus do céu. Olha aí, um cara vai e empurra uma criança. Vocês viram o vídeo ou não? Pô, o cara empurrou uma criança de quatro anos. Se você ver no Instagram dele, tem racista, tem que matar as negradas. Tudo negra. Com revólver, não acontece nada. Aí eu que defendo. E que defendo o ardoamento. Porque eu fui racista. Eu cuspei no rosto de um negro no campo de futebol e ele que se danou. E eu fui racista. Ou eu... Rumo a criança de quatro anos. Sabe por quê, Veloso? Porque ela abraçou o filho dele. Só por isso. Porque ela deu um abraço. Um abraço, caraca. Criança é criança. Criança é criança. Mas aí o importante é o futebol, né? O importante é o jogo, é o gol, é a polêmica. O importante é essa... Essa... Ser vergonhista que tá acontecendo. Então, vamos falar de futebol, então. Vamos falar bastante de futebol pra vocês todos aí. E por sinal, ou vocês tomam atitude sobre isso, ou esse país aqui vai virar... Já tá uma merda. Vai virar pior do que tá. Pior do que tá. Tá bom? Então é o seguinte. Que por sinal, tá aqui, ó. Tem dois aqui, ó. Um fez sete gols com o número da camisa D na Copa de 70. Vocês nem sabem o que é. Jairzinho. Foi uma cena do Zico na Copa de 78. Quando o Brasil tá jogando com a Suécia, o Nelinho... Bate o canteio, né? Ele bate o canteio forte e o Zico entra ali em cabeça e o árbitro... Não, tinha acabado aí. Live Thomas. Foi no primeiro tempo do jogo. E o jogo ficou um a um. E foi um negócio muito louco, né? Bola no ar e o cara parou. Ontem foi muito parecido esse lance. Lembrou muito. E o... Realmente foi completamente maluco isso, né? Não sei errar o jogo antes. A coisa mais triste que aconteceu foi aquela... Essa cena que você citou. Um garotinho com o pai e com a mãe e o garotinho ofendendo o Vinícius. E aí a moça que tá do lado, ela começa a filmar e a mãe fica brava com a moça. Isso, teve isso também. Ou seja, é uma família doente que tá gerando uma criança doente. Obviamente, que se pra eles aquilo era uma atitude natural da criança... É o tipo de educação, é o tipo de valor que eles estão passando pra criança. A criança não tem culpa de nada. Ela tá repetindo aquilo que ela ouve. Ela está fazendo aquilo que ela entende como normal. Ou seja, os pais consideram aquilo uma coisa absolutamente normal. Ou seja, são pessoas doentes. A gente fala muito do baixo nível cultural no Brasil, e é uma realidade, muito baixo mesmo. Mas essa falta de inteligência, de cultura, de civilidade... Nós estamos vendo a história de uma maneira impressionante. Na cidade de Valência, mais ainda. Deveria haver um cuidado, principalmente se tratando de uma criança. Olha, isso aqui que foi feito foi errado, não pode ser assim e tal. Muito pelo contrário. Parece que há, no mínimo, um estímulo ou uma indiferença daquela família com relação àquela criança. E essa é uma criança que a gente viu. Imagine isso amplificado, né? Então, é uma demonstração de que realmente há uma doença muito séria naquela sociedade. Na nossa também, obviamente. E é triste, né? Constatar que não vai mudar. Não vai mudar absolutamente nada. Portanto, o Vinícius tem que lutar por ele sozinho. E, aliás, os caras que agrediram o pessoal do Fortaleza... E aí? Já esquecemos desse tema, né? Já não se fala mais. Como ninguém prendeu os terroristas que atacaram o ônibus de São Paulo. Como ninguém prendeu o pessoal que atacou o Vizia Sante. O pessoal lá da Bahia. Nada. Fica tudo certo. Do jeito que se quer, né? Faz um barulho. Ontem teve uma briga lá de torcida de Cruzeiro e Atlético. Também mataram um lá. Também vai ficar por isso mesmo. Ok. Perfeito. Vai continuar tudo igual. Vai continuar tudo igual. Quero saber sinceramente a tua opinião sobre esse caso. Inscreva-se no canal pra mais valor. Até o próximo vídeo e fui.